Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta trazendo mais um tutorial para vocês. Quer aprender um combo? Então vem! O combo que eu irei ensinar é para nível básico e ele é bem tradicional. Combo é a junção de dois ou mais movimentos e o que eu passarei aqui para vocês hoje é Gemini, Scorpion, Crucifixo Invertido e Golfinho Invertido. Então nós vamos realizar este combo hoje. Se você realiza a inversão básica, você pode estar iniciando o combo com a inversão básica. Se você realiza a inversão split, pode fazer a inversão split, ok? Eu irei fazer das duas formas, ok? Então vamos aprender! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, gostaram? Deixe então o like que é muito importante para mim. Se restou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários que eu respondo, ok? Se inscreva no canal se você for novo por aqui e até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau!